Você tem medo de que? Saci? Curupira? O velho do saco? Ou a mula sem cabeça? Hello people do meu Brasil! Hoje, na verdade, eu vou fazer um vídeo, coitado, que ele foi muito odiado. Esse vídeo, na verdade, não era pra estar no Panda Horror Show. Mas por motivos de Tatiana estar fugida de tempo, eu acabei tendo que levar esse vídeo pro Panda Horror Show. Eu vou falar do cinema de Weimar, vou falar de três filmes especificamente. Mas eu queria falar de uma coisa que geralmente não é muito falada quando a gente fala de expressionismo alemão. Porque o expressionismo alemão, ele é uma vanguarda do final do século XIX. Eu também não sou uma grande conhecedora do cinema do Caralha 4, da República de Weimar. Eu conheço, e principalmente não desse cinema da República de Weimar, eu tenho mais contato com o cinema da nova objetividade. Expressionismo alemão, porque eu vou falar do quê? Do terror em Weimar. Na real, na real, não era muito um terror, assim. Não eram feitos pra serem filmes de terror e tal. Eu acho que é um gênero que hoje em dia a gente vê como terror, mas eu não sei se eles eram enquadrados à época como terror. Isso é uma pesquisa muito mais extensa. Mas, assim, por que eu queria falar do cinema de Weimar? Primeiro, eu queria deixar uma indicação aqui pra você que se interessa sobre o cinema de Weimar. que é o Shellshock Cinema, do Anton Caes, que é um pesquisador da Universidade da Califórnia, se não me engano. É um dos melhores livros de história que eu li, assim, na vida. Ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial e cinema em Weimar. E ele tá falando de três filmes específicos, Dr. Caligari, Nosferatu e o outro. Eu não vou lembrar, porque eu também não sou perfeita. Esses filmes, eles falam de eventos que não são representáveis pela linguagem. Então, você acaba encontrando a recuperação dos eventos de outra maneira. Ele tá falando, basicamente, de trauma de inconsciente na República de Weimar. E isso é muito foda. A definição que eu encontrei de despressionismo alemão foi Infeliciados por Nietzsche pela teoria do inconsciente de Freud, os artistas alemães fizeram a arte de ultrapassar os limites da realidade, lalalalala, para expressar a subjetividade. Assim, eu tenho várias, eu tenho algumas críticas a essa, a maneira como isso é colocado. Primeiro, porque inconsciente é inconsciente. Cinco, se as coisas existissem não consciente pra se tornarem inconscientes, Freud teria nomeado isso de pré-consciente e não de inconsciente. Significa que no inconsciente a gente tem as nossas pulsões, a gente tem tudo aquilo que não é nítido pra gente e que nunca se torna consciente, tá? E se isso da expressão, da arte, da pura subjetividade fosse verdade, a arte, ela seria um exercício permanentemente puramente egoísta. Ela não teria laços com a realidade, o que é impossível porque nós somos seres sociais. A gente, de alguma forma, sempre se relaciona com a realidade. E eu tenho alguns problemas com as definições de expressionismo, dentro dos trabalhos que eu já vi, tá? Porque também eu não vi todos os trabalhos do mundo dentro do audiovisual, né? Ainda não tenho tempo pra isso na vida. Eu vou falar dessa perspectiva do Caês. E qual é a perspectiva do Caês? Assim, hoje em dia a gente não tem noção do que foi a Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial foi um corte com a realidade. Porque o mais curioso é que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra pra restaurar a ordem anterior, mas ela acaba, ou pra salvar, salvaguardar a civilização como ela era à época, e ela acaba destruindo essa civilização. Então, assim, e principalmente em países como a Alemanha, que foi a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial, você tem uma questão com trauma que ele ultrapassa a linguagem. O trauma em si só, ele já é algo que ultrapassa a linguagem. Em teoria, você não tem como representar o trauma dentro da linguagem, porque o trauma não é nem mesmo um evento. O trauma é a sua reação ao evento. Tem umas definições, assim, meio loucas de trauma e tal. E aí o Caês, ele fala o seguinte, essa galera não tava falando de guerra. De maneira alguma, essa galera tava falando de guerra. Mas, de alguma forma, a guerra está representada nesses filmes. E eu, pra isso, escolhi três filmes. Eu acabei escolhendo um filme que eu nunca tinha visto. Mas aí eu achei o primeiro filme que eu vou falar aqui. O Van Morgan bis Mittenhart. Que é da Aurora à Meia Noite. E todos esses filmes que eu tô falando aqui, eles têm no YouTube legendado, tá? Muito embora sim, entendam. Nós estamos falando de filmes da década de 20. Então a gente tá falando de cinema mudo e cinema preto e branco. E o que eu acho mais curioso nessa tese do Caês, que é a ideia do inconsciente, traumático e silencioso da guerra, é que você tem um cinema em preto e branco. Então a noção de cor e de luz, elas estão interligadas. Porque você não tinha como representar a cor. Então você tinha que fazer essa representação de alguma outra forma. E curiosíssimos os cenários. Eu achei assim, eu fiquei apaixonada da Aurora à Meia Noite, porque ela tem uns cenários maravilhosos. E vocês vão entender por que eu tô falando de guerra e tô falando de trauma, depois que eu começar a descrever aqui. A história. O filme é do Carl Heismartin. E é a história de um bancário que tem a sua vida virada do avesso após a visita de uma sedutora madame italiana. E cansado da sua rotina, ele resolve roubar um banco, mas ele é atormentado pela sua consciência. Ele é baseado em uma peça teatral do Georg Kaiser. E o Georg Kaiser também fez o roteiro, tá? E essa peça foi escrita entre 1912 e 1915. A guerra é de 1914, tá? Em 1915, ele já tinha uma noção das baixas da guerra. Era muito difícil você ser de um dos países que tava dentro da guerra e não ter perdido alguém na guerra, ou não ter morrido na guerra, né? Mas aí se você morreu na guerra, não dá pra fazer filme em 1920. Esse filme, ele é muito curioso porque ele tem uma história super aleatória, né? Em relação à guerra. Mas ele é produzido em 1920. Ao final da guerra, ele é produzido entre 1918 e 1919. Vai estrear em 1920. E ele não tem nada a ver com guerra. Mas a consciência do cara, ela tem toda uma representação da morte. Porque a morte, ela é... Na verdade, a morte é uma figurinha carimbada durante os anos de Weimar, tá? E várias vezes ele tem uns espíritos que não o abandonam. E isso, pra mim, é porque a morte circunda. A morte, ela está sempre presente. E ao mesmo tempo, essa ideia da virada, essa virada assim, do tipo, ah, eu tô cansada dessa minha vida, Isso tem muito a ver com a República de Weimar. Porque as coisas perderam o sentido. Quantas milhões de pessoas morreram na guerra pra absolutamente nada. Então, a galera tava muito nessa vibe de... Não há outro dia. Entendeu? O amanhã pode não chegar. A morte, ela era uma figura muito presente. Então, o que eu tô tentando dizer aqui pra vocês é que por mais aleatórios que sejam os enredos dos filmes, na verdade, várias das representações têm a ver com a Primeira Guerra Mundial. E aí que entra a história do inconsciente. Os caras não estão tentando representar o inconsciente no expressionismo alemão. Mas eles estão dando outras margens de representação. Por exemplo, você tem um filme que você tá falando que o cara vai roubar um banco e ele tem várias, assim, as casas, os cenários, eles são distorcidos. Porque você tá tentando representar estados emocionais. Isso eu posso concordar. Você tenta representar na arte estados emocionais. E isso é muito foda. Só que esses estados emocionais, eles não são necessariamente percebidos conscientemente. Então, você tem uma fotografia que ela privilegia o escuro, tanto é que você vê hoje em dia, né, que as figuras, as fotos... O próprio filme, ele passou por um processo de melhoramento digital e tal. Você consegue perceber a maquiagem e, na realidade, a galera tá toda representada como se eles fossem mortos-vivos. Da Aurora, à meia-noite, ele não foi feito pra ser um filme de terror. Ele, na verdade, tá tentando representar... Ele tá tentando representar a consciência humana e como ela funciona. Só que ele acaba se transformando num filme de terror porque ele tem toda uma linguagem que nos remete, hoje em dia, a um filme de terror. A Primeira Guerra Mundial, ela mudou a relação entre luto, morte e política. E, principalmente, a morte, ela passou... Ela deixou de ser uma experiência privada pra se tornar uma experiência comunal. Então, assim, o que o Caís tá tentando dizer nesse livro e que eu vi muito nesse filme, que não é um filme sobre o qual ele fala, é que essa linguagem é uma linguagem comum. As pessoas entendiam essa linguagem inconscientemente. O próximo filme do qual eu vou falar é o Nosferatu, uma sinfonia de horrores. Eu não ouvi esse filme. Esse filme é muito foda. ...de horrores. Em alemão, Nosferatu, eine Sinfonie des Grannens, que é do grande cineasta do período, que é o Friedrich Murnau, que é uma adaptação de Drácula. Nosferatu é uma adaptação de Drácula, que tem outros nomes e outros lugares porque os herdeiros não concederam os direitos. E esse filme, ele tem uma refilmagem, que é Nosferatu, Phantom du Nart, que eu acho que não tem tradução pro português o título, porque eu acho que ele nunca foi lançado aqui. Em 1979, o Werner Herzog. E ele tinha o ator muso dele, que eles sempre caíam no pau. Era maravilhoso isso. E o Nosferatu, ele conta a história do Conde Orlok, que é o vampiro dos Montes Cárpatos, que se apaixona pela Ellen, e ele acaba trazendo a peste pra Virborg, que é a cidade da Ellen. É a história de Drácula, mas com outros nomes e outros lugares. E esse filme é um filme que o Caes analisa, e eu acho incrível como ele fala, que é essa relação justamente do zumbi, e novamente a gente tem uma relação da morte, o vampiro. Gente, o vampiro era uma figurinha carimbada, carimbada na República de Weimar. O que teve de filme de vampiro na República de Weimar, e o mais engraçado, é que assim, os vampiros da República de Weimar, eles acabaram criando, depois de Drácula, são os vampiros da República de Weimar, que acabam criando uma estética, assim, do vampiro no século XX. Mas a ideia do vampiro, toda a ideia de morte, a ideia dos mortos, que não se vão, isso é uma coisa muito da Primeira Guerra Mundial. Você, obviamente, teve soldados que foram pra guerra, e tinha galera que ficava em casa. A galera que ficava em casa, tinham as noivas, tinham as namoradas, tinham as esposas, e de alguma maneira, mesmo que essas esposas, essas noivas, essas namoradas, elas seguissem com a vida delas, e era sempre a ideia de que esse cara, ele vai voltar pra reclamar o que é dele. Então, ele fala como o Nosferatu, na verdade, ele tá falando da situação que as mulheres viviam, durante a República de Weimar, depois da guerra, e durante a guerra. E, como, por exemplo, você teve casos, durante, né, o esforço de guerra, você teve casos de mulheres que precisaram recorrer à prostituição, mas elas permaneciam casadas, e aí, óbvio que esse cara volta, aí, esse cara volta, e a mulher dele era prostuta. Então, assim, ele tá, ele é um filme de vampiro, ele é um filme de vampiro, mas o que o cara está chamando a atenção, é como que, inconscientemente, você tá colocando, diversos problemas que a guerra traz, na tela. Você tá falando de uma história de vampiro, mas tu tá falando de Primeira Guerra Mundial. Um beijo no seu coração. E o Albim Grau, que é o produtor, ele faz, ele decide que ele vai produzir o filme, foi o único filme produzido pela produtora dele, no ano, né, em 1919, foi o Nosferatu, e ele decide que ele vai produzir esse filme, por conta da experiência dele na guerra. Parece que ele serviu numa aldeia francesa, ele ficou acampado numa aldeia francesa, e rezavam, né, diziam os residentes, que os soldados voltavam, os soldados mortos, no fronte, voltavam, não pra assombrar, mas eles voltavam pra reclamar a vida dos vivos. Gente, a gente tá no início do século XX, é uma galera rural, assim, rural, real. Então, eles associavam isso às lendas de vampiro, justamente. E por conta disso, ele resolveu produzir esse filme, porque ele já tinha voltado da guerra, com vontade de fazer um filme de vampiro, por conta da experiência dele na guerra. Isso, assim, só pra vocês terem uma noção, vários dos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, nem chegaram a ter túmulos. Eu sei de um pelotão de australianos, que morreram, e, assim, a gente tá falando, novamente, de áreas rurais, então, é terra, terra real. E os caras, submergiram na lama, e nos corpos nunca foram encontrados, aqueles soldados nunca foram identificados, assim, eram mitos que surgiam, o mito do soldado caído, que eu já falei em um vídeo aqui, né, o Fallen Soldiers, e que se torna um sacrifício religioso, e os mitos dos soldados, que aí já era um mito mais, né, interpessoal, que eram os mitos dos soldados, que assombravam os lugares, e voltavam pra reclamar, o reconhecimento e tal, não sei o que, porque eram soldados que morriam na indigência. E tinha uma, e aconteciam umas coisas muito bizarras, assim, durante a guerra, muitos corpos de soldados, não eram recolhidos, porque esses corpos eram marcações geográficas. Na terra de ninguém, né, no man's land, que era, digamos assim, uma terra em que você não podia ser atacado ou atacar, tanto é que tem uma anedota bonitinha, da primeira guerra mundial, que é no Natal, que soldados alemãs e britânicos, saem das trincheiras, e comemoram o Natal juntos. Foi na no man's land, né, na terra de ninguém, e, assim, dizem, dizem as minhas línguas que essa no man's land, ela é assombrada até hoje, ela é rondada por soldados. E muitos desses filmes, eles mexem com esse inconsciente, justamente, porque só tem a noção do que foi a guerra, o soldado que foi a guerra. E pra falar, o último filme, que é o mais famoso, sem dúvida, que é o gabinete do Dr. Gallagheri, das gabinetes do Dr. Gallagheri, de 1920, do Robert Wien, que também é um dos cineastas mais famosos da República de Weimar, eu acho essa história incrível, porque ela foi escrita pelo Karl Mayer, que é o roteirista, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e é a experiência dele internada em um hospício que faz escrever o roteiro. Eu acho que eu falo, em algum desses vídeos disparados pela vida do Pandamon, que no front da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi o primeiro país a ter um grupo de psiquiatras pra lidar com os soldados do front, e que esses soldados muitas vezes eram afastados e considerados inaptos, né, pro serviço no front, justamente porque eles estavam muito traumatizados. Muita gente, muito artista da República de Weimar, como, por exemplo, o Georg Grotz, que é um dos maiores ilustradores, e, enfim, pintores da República de Weimar, e, basicamente, essas gravuras estão falando do trauma da guerra. E qual é a história? Do Dr. Caligari. A história do Dr. Caligari, qual é? Chega o Dr. Caligari numa cidade, e o cara, que é um... mágico, que hipnotiza as pessoas e tal, acompanhado de um cara que, em teoria, está dormindo há 25 anos. Ele é um sonâmpulo que dorme há 25 anos. O filme, ele não é contado linearmente. Esse filme, ele é contado a partir de flashbacks. E o flashback já é uma memória que é impossível de colocar em linguagem. Tanto é que a ideia do trauma é que você não consegue colocar o trauma em linguagem porque ele não é consciente. O trauma, ele permanece no seu inconsciente. Em teoria, o trauma não é o evento. Não é o evento que é traumático. É a sua reação ao evento que é traumático. E pode ser um evento, como pode ser dar uma topada. A gente usa o evento como palavra bonita. Mas, assim, o Dr. Caligari é um dos filmes mais paradigma da República de Weimar. E o Caelis analisa esse filme. E eu acho incrível como ele trabalha essa ideia de que o flashback, ela já é uma memória que ela é impossível de colocar em linguagem. E ela é traumática por si só. Eu não posso muito me estender porque senão eu vou acabar contando o filme e ele perde a graça. E é um filme muito bom. Todos esses três filmes que eu tô falando, gente, é um filme mútuo, é um filme preto e branco, é um filme alemão. Mas tem legendado no YouTube. São filmes maravilhosos, assim. Eles definiram a estética do século XX pra muita coisa. Esses caras conseguiram criar uma atmosfera que o Caelis diz que é uma atmosfera que era uma atmosfera que permeava a República de Weimar inteira, que é o inconsciente silencioso e traumático da guerra. Porque você não fala de guerra, mas a guerra está ali. Essa é a questão do inconsciente. É um cara contando a história e ele é feito por meio de flashbacks. Esse cara, ele tá internado. Ele tá internado num hospício. O cara do Dr. Carragher, ele tá internado num hospício e ele tá contando a história dele. E assim, ele tem um plot twist no final e tal, não sei o que. E eu recomendo muito esses filmes. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações que eu dei aqui. Eu espero que seja útil pra vida de vocês em algum momento, em algum sentido. É porque eu acho muito incrível como os eventos e tal, podia ser, no meu caso, a primeira guerra mundial não é porque é o que eu estudo, mas, enfim, como a própria guerra do Vietnã não tá em quase tudo que os norte-americanos produziram durante a década de 70. Mas eu acho que é incrível a gente perceber como o terror, o suspense, o thriller, o zumbi que surgiu, é... todos eles têm ligação com um evento que modificou a maneira como a gente vê a morte e como a gente lida com o luto, né? Modificou como... A primeira guerra mundial modificou como o século XX lida com a morte. Até mesmo em termos de morte em massa. Então, ela modifica a maneira como a gente vê a morte. E eu acho que é um fio condutor do nosso Panda Horror Show, por isso que, assim, eu acho que nem ficou tão despropositado assim, como várias dessas lendas que a gente escuta, como várias dessas historinhas que a gente... que a gente toma como histórias de terror, como sobrenaturais, elas têm um fundo de verdade, é uma coisa meio freudiana, assim. Como a gente falou até num vídeo do Velho do Saco, que o Velho do Saco na verdade é uma historinha para as crianças terem medo de mendigo, né? Então, o cinema de Weimar, que é um cinema que determina uma estética de terror no século XX, é um cinema que é... que bebe do inconsciente traumático da guerra. Tá? Terminei o momento de historiadora, me despedindo aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Beijo e por favor, continuem assistindo o nosso Panda Horror Show.